Lá vai ela Uma vida dedicada a tentar Surpreender a si mesma De noite sem castelo, só estradas Se algo no mundo fosse capaz de florescer Seu esplêndo Era silêncio Tudo que ela precisava Um pouco de mistério E anonimato Depois de te revolucionar Ah, deixa aí que é melhor 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 Lá vai ela Até descalço em amador Que frescor é amor o que desperta Devoção e entrega sem ruídos por quem passa Deixa um sabor de feriado Se algo no mundo fosse capaz de florescer Seu esplêndo Seu esplêndo era silêncio Tudo que ela precisava Um pouco de mistério E de anonimato Depois de te revolucionar Ah, deixa aí que é melhor 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 Fácil, fácil Fácil, fácil, fácil